Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Pessoal, dentro dessa caixinha aqui, ó, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui quanto que eu cobro de 70 brigadeiros, né? E vou mostrar pra vocês uma receitinha de nozes, uma receitinha maravilhosa. Ó, gente, ó, essa caixinha aqui, que linda que ela tá, essa aqui. Tá bonito, não tá, gente, essa caixinha? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, quanto que eu cobro da caixinha com 70 brigadeiros, qual que é a medida. E uma receitinha de nozes que você pode fazer agora pro Natal que vai arrebentar. Fica aí até o final do vídeo, tá? Vamos lá pra nossa receitinha. Olha, gente, tá prontinho, olha, tá em ponto de brigadeiro já, tá? Ó, como ele tá firminho. Eu gosto de deixar sempre bem firminho, tá? Os meus cremes, tá? Ó, não duro. Tá em ponto de brigadeiro, só cuidado pra não cozinhar demais, gente, ele ficar muito duro, tá? Ai, gente, eu vou colocar aqui, ó, o refratário aqui, tem o pratinho aqui. Tenho esse plástico aqui, né? Que é um plástico de guardar alimentos. Ou papel filme, tá, gente? E eu vou embalar. Vamos embalar esse nosso brigadeiro aqui. Pra ele se esfriar. Ele vai esfriar fora da geladeira. Quando ele tiver friozinho, quando ele tiver mais morno, eu vou colocar ele na geladeira, tá? Aí a gente vai embalando assim, ó. Pronto. Olha só, gente, que legal, né? Deixa eu virar ele aqui. Ó, se quiser colocar uma etiqueta aqui, né? É, mostrando que aqui é o de nozes, pode colocar, né? Pra você saber se tiver outros cremes também, tá bom? Olha que legal. Agora vamos deixar esfriar. Bom, gente, tá aqui, ó. Já tá firminho. Olha como ele tá firminho, gente. Olha só que bacana ele fica, né? Então eu vou deixar, eu vou continuar deixando esse prato aqui. É lindo, lindo esse brigadeiro, gente. Lindo. Eu tô aqui fazendo os brigadeirinhos aqui pra entregá-lo. É um pedido, né? Então esse aqui eu deixei por último pra mostrar pra vocês também os outros brigadeiros que eu fiz. Né? Tô em aqui 70 brigadeiros. 60 aqui, vai dar 70 com esse aqui, gente. E eu cobro de 70 brigadeiros, 98 reais. Eu vou enrolar aqui pra vocês, mostrar aonde que eu vou passar aqui. Vou passar no açúcar, né? Sabe esse açúcar grosso, gente? Olha, ele não, pode ser o açúcar cristal, tá? Mas eu tô passando ele naquele açúcar que ele é maior que o cristal. Ele é um pouquinho mais grosso que o cristal. O açúcar cristal é da marca Mix, tá? Esse açúcar aqui é da marca Mix, o branco. Eu errei, acho que eu falei errado, gente. O preço aí dos brigadeiros, que eu cobro 70 brigadeiros, 98 reais, gente, tá? Eu cobro 140 reais. E o 70 brigadeiros, eu cobro 98, né? Aí eu vou enrolar ele mais ou menos... Ele vai ficar aqui 20 gramas, né? Ó, bem lindo, né? Olha só que bonito ele ficou. Pessoal, essa nozes, ela é maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo. Se vocês acharem dela, usa dessa nozes, que essa nozes aqui, você vai arrebentar aí nas suas encomendas, gente, tá? Então, eu tô fazendo aqui, eu vou fazer 14, né? Gente, e na caixinha que vai 70 brigadeiros, eu deixo a cliente escolher 5 sabores, que aí dá 14 de cada, né? O que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma receita inteira e com o que sobrar, eu vou fazer caixinhas, tá? Tem algumas caixinhas já encomendadas. O que sobrar, vai pras caixinhas. E eu já volto no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, gente, as caixinhas prontas, tá? Então, eu vou mostrar o que eu fiz com o que sobrou desse brigadeiro aqui. Provavelmente eu vou conseguir, porque eu ainda tenho que fazer trufa pro Joel. Eu vou fazer trufa pra ele, fazer trufa de maracujá, como é que é de maracujá. Vocês viram, gente, olha que legal aqui, ó, que bacana. Fica muito lindo esse brigadeiro. E fica muito legal também nesse açúcar, ó, gente, ó. Passou a mão ali, ó como é que ele fica legal. Fica lindo. Bom, gente, aqui já enrolei, bolhei todos os brigadeiros, né? Agora eu vou enfeitá-los. Pra enfeitar, eu vou cortar um pedacinho dessa noz, porque ela tá muito grande, olha. Ela é bem comprida, gente, olha. Se eu for colocar aqui, por exemplo, olha que enorme que ela fica, né? Então, eu vou cortar um pedacinho. Deixa eu pegar esse prato aqui. Ó, pessoal, quanto que sobrou aqui. Agora esse que sobrou aqui, eu vou colocar no... Nas caixinhas, né? Ó, gente, ó, eu cortei no meio a noz, né? E aí eu vou cortar mais um pedacinho. Fazer assim, ó. Vou cortar assim, tá? Agora, se você quiser colocar ela inteira, pode colocar, né? Por exemplo, assim, ó. Se quiser colocar um pedaço assim, também dá, né? Só que eu prefiro colocar ela menorzinha. Eu gosto mais, eu acho mais legal. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, ocupa bastante espaço, né? Ficar umas aqui. Aí, pra grudar a noz, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa bem bacana, né? Aqui eu tenho o bico, acho que é 32, da Celebrate. E eu vou fazer uma pitanga. Ó, gente. Fazer uma pitanguinha em todos, assim. Tem vezes que eu passo ele no chocolate também, né? Olha que legal. Pra fazer agora, pro Natal, aí vai arrebentar, né, gente? E coloca um pedacinho de nozes aqui em cima. Fica muito bonitinho, né, gente? Ah, eu acho legal. Essa nozes, ela é muito boa. É a melhor nozes que tem. Pode usar aí essa nozes. Você encontra ela nessas casas que vende produtos a granel, tá? Se você não encontrar ela delicada, nada disso, pode ir na casa que vende coisas a granel que você vai encontrar, tá? Olha que legal. Gente, geralmente, eu coloco na caixa e depois eu enfeito. Aí, aqui, eu quis mostrar pra vocês, né, como que enfeitava. Então, agora que eu vou colocar na caixa, né? Eu sou assim, gente, perfeccionista. Quero que fique tudo bonitinho na caixa. Aí, eu vou colocando, hein, gente? Essa caixa aqui, ela dá bem certinho pra 70 brigadeiros. Eu vou até medir ela aqui. Eu tenho outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um vídeo onde que eu falo das medidas. 20. Aqui tem 35 por... 35 por 25, tá? 35 de comprimento por 25. Aí, eu vou colocando aqui, ó, como fica bonito. Fica maravilhoso, né, gente? Imagina uma caixinha dessa aqui. Tem gente que cobraria até mais. Gente, eu resolvi incluir a nozes no... No meu seito de 140, eu resolvi incluir pelo menos o de nozes, tá? Olha só que lindo que ficou, gente, olha. Deixa eu pegar o celular aqui pra gente ver. Olha que bonito que ele ficou, ó. O brigadeiro, o ferreiro, o churros, o ninho e aquele de nozes Que a gente acabou de fazer. Aquele brigadeiro de nozes, né? Olha só. Eu acho que não vai dar pra mim gravar, mostrar pra vocês as caixinhas, né? Que eu vou fazer com o restante do brigadeiro. Mas, pelo menos, a receitinha do de nozes já passei pra vocês, né? Então, pessoal, façam aí, tá? Façam aí que vai arrebentar, gente. Vai arrebentar. Vocês vão ganhar muito dinheiro aí. Tem todas essas receitas no canal, tá? É só olhar no canal que tem o de ninho, de churros, de ferreiro, o de brigadeiro E agora tem o de nozes, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho Pra receber notificações de quando eu gravar mais vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!